Quando você falou personagem que amamos, é um personagem que mamamos? Não, não, deixa pra lá. Luke Skywalker mamou. Acorda. Começando o Matando Robôs de Gentes. Exatamente, aqui no dia de hoje. No YouTube, mas também lá no matandorobôs de gentes.com.br nos nossos podcasts, que também estão no Deezer, no iTunes, no Spotify, no Google Podcast. Quando jogamos RPG, nós seguimos um código estabelecido pelo queridíssimo Gary Gygax, que a gente chama de alinhamentos. Na tradução, tendências. Mas todo mundo chama de alinhamento, pelo amor de Deus. Explica pra galera que não sabe o que são esses alinhamentos e tendências. Pequenas regras de comportamento que norteiam o caráter dos personagens pra você interpretá-los melhor. Pensaram em dois eixos, né, de três. Que é bondade, neutralidade e maldade. Isso aí basicamente são suas decisões morais. E depois também o seu código de conduta na sociedade. Que são? O leal segue códigos e leis. De novo a neutralidade. E finalmente o caótico, que tá pouco aí se pudendo pra qualquer coisa. Exato. E nós vamos aqui passear pela cultura pop nerd geek. Vou jogar pra vocês na mesa aqui personagens que amamos e vamos definir, ou tentar, né, definir quais os seus alinhamentos. Constantino. Constantino, o mago? João Constantino, gordinho. O cara que vende a alma pra três pessoas, desde o demônio diferente, pra engabelar os três, primeiro já começa no caótico. Caótico, ele é caótico. Porque o cara vai mentir. Amigão, tem uma alma pra você novinha. A lábia. A lábia, o cara da lábia. Cara de Paulo, esquadrão classe A. Constantino, esses caras que vivem do gogó. Do gogó. É o caótico. É o bardo. O bardo é caótico na natureza. É interessante porque existe um elemento babaca e egoísta na build do Constantino. Ele é um neutro que quer ser good. Mas não consegue. Eu acho que ele é neutro, cara. Não consegue. Eu acho que é meio isso. Porque ele quer fazer o bem. A mulher tá lá com a filha possuída pelo demônio. Aí ele fala, não, vou lá, vou ajudar. E ele faz uma merda. Porque é o jeito dele. E ele não se sente tão culpado. Tem histórias que ele fica muito culpado. Ele é meio merdeiro, né? Ele é merdeiro. Então assim, ele aspira o good, mas ele é merdeiro. Então ele fica... Ao mesmo tempo, ele não se sente tão mal. Mas é que tá. Olha só, o conceito do médico, né? A gente sabe que o médico, ele precisa ter uma empatia com o seu paciente. Mas ao mesmo tempo, ele não pode se envolver. Demais. Demais. Então, o Constantino, ele é um médico da alma. Olha. Não é? Por isso que ele vem de várias almas. A própria, várias vezes. Mas isso é sempre um obligate que ele faz pra conseguir alguma coisa além. Claro. Então, de certa maneira, ele tem que se envolver até um certo limite. Por quê? Ele tá ali pra salvar, cara. O objetivo dele é muito maior do que só aquela pessoa. Evil não é. Porque ele, por exemplo, faria parte de uma liga da justiça sobrenatural, lutando pelo bem. Ele quer o bem, total. Ele quer o bem. É um caotic good. Good com... Good, neutro good. Caotic entre neutro e good. E é um pouco fácil, porque o conceito de good e evil, no universo de Constantino, é muito bem definido. Exato. Se tem o demônio, se tem os antes e tudo mais. Exatamente. Ele queimou a cara do diabo lá, com a cachaça, com a cerveja, sei lá. Batizado. Batizado. Eu achei... Ah, tá com a cerveja. É meio ácido, tá? Queimar o diabo com fogo não faz sentido. Não. Não, não. Mas aí... O muito fácil creio ser o Deadpool. Whoops. You weren't meant to see that. Deadpool. Ele é um chaotic good. Good aonde? Ele é um assassino. Ele não mata inocentes. Mas ele não mata inocentes. Ele só mata gente má. Pode reparar. Ele só mata mafiosos, assassinos... Ah, então o Punisher também tá bom. O Punisher também é good. O Punisher... Mas ele aceita colateral. O Punisher é good. O Punisher é good. O Deadpool, ele é assassino. Caótico. Não, ele é caótico. Caótico neutro. Isso. Piadista. É, meio caos total e pro bem ou pro mal. Ele é neutro em... Ele é o pica-pau. Ele é o pica-pau do universo Marvel. É, é. É um pica-pau. É, é meio pica-pau louco. O pica-pau louco até. O Deadpool, por isso que eu falo que o Deadpool é o máscara da Marvel. O máscara também cai nessa mesma coisa. Máscara, pica-pau. Os personagens muito caóticos e... Parece o Diabo da Tasmânia, né? Tudo pode acontecer com eles, né? Mas é aquele que chama, né? O Máscara enquanto... Ipkiss. Ipkiss. Não, enquanto Stanley Ipkiss, ele é um cara bom. Stanley, you are the nicest guy. Ele é caótico e good. Não, enquanto Stanley Ipkiss... Não, mas ele não é o Máscara. O personagem Máscara surge quando ele bota a máscara. Ele tem uma personalidade nova. Até hoje o Máscara era um fumaço. Muito bom. Recentemente acordei de manhã. Era um sábado. Eu e o Bruninho levantamos. Seu filhinho? Meu filhinho mais velho, de sete aninhos. Olhei pra ele e... Chegamos no dia, Bruninho. E aí, o que foi, papai? Meu filho é hoje. Você enquanto pai, você tem que entender que o seu filho tem que estar preparado para receber certos elementos da cultura pop. Ok. Eu virei pra ele e falei assim, meu filho, hoje você vai assistir o Máscara pela primeira vez. Sete anos. Mas, cara... Somebody stopped me. Somebody stopped this guy. No Máscara, quando ele enfia os carburadores no rabo dos mecânicos, o que o seu filho perguntou? Ele ficou pra ganhar ou desceu. Ele fez uma brincadeira aí. Só que o filme é muito sutil. O filme é bom pra caraca. Porque ele é muito sutil e coisas grosseiras pra cacete. Então, quando ele começa a rodar com os dois canos de descarga lá, os silenciadores, sei lá. De repente, vira a cena, muda o dia. Tá saindo o cara numa maca com um lençol por cima, deitado de bruxo. E um rabo gigante, cara. E aí, tipo, ele ficou sem entender, mas a gente... A gente não precisa deixar na cara. E a criança não vai nem questionar, gente. They call me Cuban Pink. I'm the king of the Roomba Beat. Well, they call my... Chik, chikibum. Chik, chikibum. Chik, chikibum. You're in the hottest guy. Although he's the hottest guy. In Havana. In Havana. Si, senorita, I know. É um personagem que eu gosto muito, claro. Mas antes disso, a gente tem uma notícia pra você maravilhosa. Nossa, as incríveis camisetas voltaram. E você precisa da sua. Temos duas ilustrações das camisas do Matando Robôs Gigantes. Vocês podem entrar em casadosmundos.com.br. Temos o modelo clássico. E temos o modelo que está aí na tela. Café com Robots. Lembrando que as camisas do Matando Robôs Gigantes são feitas de um tecido à prova de robôs mordidos. Exato. Quer dizer, se o T800 chegar... Se a Sarah Connor tivesse a camisa do Matando Robôs Gigantes. Ela estaria até hoje conosco aí. Pô, moleza, né? Você já está morto, todo mundo! Você já está morto! Adoro a obra do Peter Pan. Acho que tem vários significativos aí bacanas. E eu quero saber de vocês. Ele é o quê? Olha, ele quer pegar uma menina de uns 14, 15 anos, né? Mas ele é criança. Ele também. Ele pode. Criançada ali, experimentando, se conhecendo. E o moleque é muito bom. Ele é bom, né? Porque ele é sapequinha. É. Mas ao mesmo tempo, você vê que ele é uma falsa confiança. Ele é um moleque e tal. Ele quer crescer. E ele é o quê, então? Ele é caótico. Caótico, com cerveza. Os meninos, né? Os meninos. Perdidos. Ele lidera uma rebelião. Ele não quer crescer. Ele não quer seguir a ordem natural das coisas. Ele não quer seguir a ordem natural das coisas. Ele não quer seguir a ordem natural das coisas. Mas ele está analisando de fora do Terra do Nunca. Dentro da Terra do Nunca, a ordem mais ou menos... Ele é rebelde, mas existe uma ordem, um consenso. Ele tem os índios. Ele tem as sereias. Ele entende como tudo funciona. Ele está adaptado. Mas tem adultos na Terra do Nunca. Que são os piratas. Sim. Que, na verdade, são os vilões dentro da Terra do Nunca. Então tem uma inversão de valores. Mas sob a nossa perspectiva da Wendy... Sim. Exabou um bom bom. Talvez a menininha vitoriana, vida certinha, regrada. De repente, entra um fauno voador pela janela. Fauno, muito bom. E espalha pó de pirlipimpim. O cara que espalha o pó por aí, né? Por mais que a criançada sai voando sem nenhum... Cure and Careless. Dane-se que ele está levando as crianças. Tem uma criança pequena. Timo. Timo, tinha que dar um rastro do ursinho. Pra um não. Vamos enfrentar piratas e crocodilos. Essa pessoa é caótica. Ela não tem senso de responsabilidade. Nenhum. Ele, inclusive, é representação da falta. Ele não quer crescer. Eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero seguir regras. Então ele, classicamente, é caótico. E é good. Por que que ele é good? Ele quer derrotar os bandidos, né? Que é um pirata. Mas olha só. Mas olha só. Ele é neutro porque ele é muito picaresco. É, acho que eu ia falar. E ele apronta umas pro Capitão Gancho, cara. Ele joga o Capitão Gancho no... Ele fez o Capitão Gancho perder a mão. Ele não mata o Capitão Gancho. Ele não quer matar os piratas. Como já dizia toda pessoa com mais de 50 anos... O inferno tá cheio de boas intenções. Boas intenções. Mas olha só. Se a gente analisar por certo ponto, ele seria até Evil, cara. Olha a visão da sociedade. Preste atenção. Você é pai das crianças, tá? Ele é rápido das crianças. Mas ele devolve as crianças. Ele devolve porque as crianças pedem pra voltar. Mas esse aspecto que você tá falando... Ele quer que as crianças fiquem lá. Esse aspecto que você tá falando, do sequestrar e retornar, não quer dizer na questão do good, neutro e evil. É a falta de responsabilidade. E sim da lofo, neutro e caótico. Ele é caótico. Galerinha, vamos pra uma aventura sensacional nessa terra. Essa terra não é chata. Não tem responsabilidade. Os pais tão mandando em vocês. Não, vamos pra lá. Lá a gente não vai precisar crescer. Não vai precisar estudar. Bora comigo. Não, maldade. A voz de criança do gordinho é muito perturbadora. Pode crer. Ele não consegue fazer uma voz inocente. Há uma maldade. Tem uma maldade em Cristo. O lofo e evil. Deixa eu te explicar como é que é levar uma vida lofo e evil. Tchau.